Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like que isso me ajuda muito. E quem não é inscrito, se inscreve, né? Porque a gente já quer bater essa margem aí, essa meta de 20 mil inscritos e nós somos capazes, eu sou capaz sim. Então bora lá me ajudar. Gente, hoje é um vídeo que vocês não gostam não, vocês adoram. É um vídeo de fornecedor aberto e hoje eu trouxe a minha parceira aqui, fabricante, gente, fabricante, modinha, coisa mais linda e gente, um preço que vocês não tem noção. É o menor preço, eu fico becha, essa semana eu disse não, eu tenho que pedir, porque quando eu olhei uns conjuntos de moletom, a coisa mais linda, de shortinho com, gente, o casaquinho de touca, estilo cropped, bem minha cara, bem a cara das minhas clientes. Por apenas 30 reais, eu não acreditei, conjunto, gente, conjunto, short e casaco por 30 reais, eu fiquei besta, besta, eu já pedi o meu, já garanti, vai ser sucesso de vendas aqui na loja. Também veio outros conjuntos, que inclusive já vendemos, porque a cliente fez, eu abri esse pacotinho da Alessi Femini, porque ela já sabe que vinha muita coisa bacana com preço incrível, já levou umas pecinhas, né, já garantiu as dela. E eu já garanti minhas vendas, né, claro, porque o pessoal agora quer preço qualidade, né, gente, e beleza também, então temos que trazer. E esse fornecedor, essa fabricante tem tudo isso, minha gente, porque ela tem qualidade, tem boniteza aí nas peças e tem preço, agora preço ela tem. É sério, eu nunca tinha visto um preço desse, tanto que graças a Deus, agora eu toda semana vou pedir aqui pra loja e bora lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, lembrando que eu vou tentar deixar na tela o Instagram e o WhatsApp pra ficar mais fácil, pra quem não consegue ir lá na descrição e não consegue achar, certo? Vou tentar deixar passando na tela, quando eu estiver mostrando, fazendo provador, ou agora mesmo, fiquem ligados aí, assistam o vídeo completo pra pegar o fornecedor, tá bom? Então bora lá. Quando eu falei pra vocês que a minha cliente fez eu abrir, eu não tava mentindo, ó, aqui, ó, tanto que eu nem tirei dos pacotes, tirei só pra ela ver, não tirei tudo, ó. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Eu falei que ia colocar ao decorrer do vídeo, né, mas aqui vai ficar bem mais fácil, ó, deixa eu mostrar aqui, socorro, peraí, peraí, pra vocês conseguirem enxergar bem. Olha só, gente, tira print, tira print já, já tá aqui, ó, a Lês Femini. Gente, sério, pense no fornecedor incrível. Moda Center Santa Cruz, quem quiser ir presencialmente, fazer as compras de vocês, podem ir lá no Setor Laranja, na rua, é no box 101 e 103, gente. Tire print pra não perder. E aí, Mari, eu já quero ver a coleção, não vou aguentar ir lá no box, chama aqui no WhatsApp, minha gente, pede o catálogo, ela vai mandar, tem o grupo também, vocês entram no grupo pra tá acompanhando a coleção toda semana, tá? Então, ó, tira print e já foi. Muita coisa. Esses aqui, gente, eu mesma pedi pra vocês verem, ela não mandou pra mim, tá? Eu comprei, paguei, porque assim o preço tava incrível, gente. Esse foi o que eu falei pra vocês, que é o shortinho, olha, e o casaquinho, gente, é um moletom, estilo cropped, ah, olha o acabamento aqui da peça, minha gente, o tecido maravilhoso. Aí, olha só, eu pedi bastante, pedi rosinha, pedi pretinho, pedi cinza, pedi essa corzinha que é linda, ó, muito perfeito, mas eu vou abrir tudo pra vocês, olha, eu pedi bastante mesmo. E tem um tá aberto, que eu vou tentar mostrar pra vocês, olha só, gente, que coisa mais, eu quero um e vai ser dessa cor. Com certeza eu vou pegar o meu. Dessa vez eu não vou vender tudo, não, vou ter que pegar o meu, porque olha isso, prestem atenção neste casaquinho, minha gente, olha só, tem esse detalhe aqui na manga, bem folgadinho, estilo, ó, tecido moletomzinho, aí tem esse desenho aqui no meio. Gente, olha isso, toca. Não, eu me apaixonei quando eu vi, e agora que eu tô vendo pessoalmente, amei, gente, super aprovado. Eu não gosto muito de calça, eu gosto de shortinho, e olha só esse shortinho, minha mãe não vai poder nem ver, porque ela ama também. Olha só, gente, conjuntinho por 30 reais, com fabricante, gente, para, né, lindo demais. Mas todas essas cores, se não me engano, tem até mais cores, viu, foi porque eu escolhi essas. Mas olha só, veio o conjuntinho, que foi eu que a minha cliente já levou, ela ia levar todos que tinha, mas ela levou só um. Mas olha só, gente, eu vou provar, vou provar, né, vou fazer provador pra vocês. Olha só os conjuntinhos, esses conjuntinhos sempre vendem quando vêm, que é a blusinha com o shortinho. Minha mãe tem, viu, minha mãe, oh, meu Deus. E aí, olha só, shortinho com cinto, olha só, um croppedzinho preto aqui em cima, fica muito lindo. Lembrando que eu vou fazer provador, viu. Aff, gente, agora esses vestidinhos aqui na loja bateu recorde de venda, eu mostrei no vlog pra vocês. Olha só, agora eu trouxe assim, com a estampa de listra, aqui no meio tem sempre um desenhinho, né. E veio saia, veio, acho que essa aqui é uma chamise, olha só. Tudo bonitinho, CNPJ, viu, tudo direitinho, gente, então não percam tempo. E quando eu fazer o provador que vai ser agora pra vocês, vocês vão ficar mais loucas ainda. E nós vamos para o primeiro vestidinho, primeiro lookzinho. Olha que perfeito, sempre que vêm aqui pra loja, gente, da outra vez venderam todos os vestidinhos. Olha só, agora veio esse. Eles são de 25, se não me engano, tá, gente? Mas eu acredito que é 25. Olha que perfeito. Muito, muito lindo, vai super bem, olha só. Bem folgadinho, parece aqueles camisão, eu acho muito chique. Coloquei com um saltinho, uma bolsinha, porque aqui quer sair à noite? Olha que perfeito. Quer sair de dia? É só colocar uma rasteirinha, gente, e fica muito lindo também. Olha só que lindo. Bom dia. Minas, olha que peça maravilhosa. Coloquei aqui com cintinho, mas é aquela chamise que dá pra vocês usar sem cinto. Coloquei um cinto grosso, dá pra usar com cintinho mais fino também. Ela toda folgadinha, só que como ela ficou bem grandinha pra mim, que eu acho que é um tamanho G, eu coloquei com cinto e assim, achei perfeito, gente, por apenas 35 reais. Tem ela toda na cor branca, que eu vou fazer pra vocês verem também, com o cropped por cima, tá? Então, mas também tem essa opção pra quem gosta. Olha que look maravilhoso, gente. Coloquei aqui uma bolsinha. Olha só, pra ir num restaurantezinho, alguma coisinha à noite, um barzinho. Gente, achei a coisa mais linda, por apenas 35 reais. Olha isso. O que vocês acharam? Contem aí nos comentários. Meninas, olha só, tô impressionada. Gostei super desse look. Olha que lindo. Tá um pouquinho folgada a chamise pra mim, mas de forma geral, mostra... Ô, se tu ainda tá aí, deixa eu dar a moto. Vem cá. Gente, olha que lindo que ficou. Achei muito perfeita essa composição. Coloquei com croppedzinho, não é preto, veio preto também, mas eu amei essa corzinha azul. Olha que lindo. Olha só isso, gente. Chamise por 35. Eu coloquei pra fazer diferente com esse croppedzinho azul, mas é preto, tá? Que as meninas mais usam, mas eu amei com essa corzinha também. Olha que lindo, gente. 35 com o fabricante. Meninas, agora olha só que lookzinho mais lindo. Eu acho que eles são vendidos separados, tá, gente? Cropped e o short. Olha que lindo. O short já vem com o cinto, tem bolsinho. Olha como veste bem, gente. Um tamanho excelente, ó. Tem uma barrinha aqui, ó. Não fica muito curto. Eu coloquei com o croppedzinho, né? Porque quem gosta dá pra usar o conjunto. Mas se não, ó, dá pra usar. Tudo fica um pouco folgado pra mim, mas vamos disfarçar. Olha que lindo, gente. Achei lindo o shortinho. Também pode fazer, quem não gostar, né? Do conjuntinho, pode usar um cropped preto, que eu vou fazer também. Não nesse vídeo, mas pra minha loja eu vou fazer um look bem bacana com esse short, que eu amei. Um croppedzinho preto ou branco aqui em cima. Muito perfeito. Acho que ela esqueceu de me mandar os valores dessa vez. Mas eu acho que o shortinho tá saindo de 20 a 25. No máximo 25, mas aí provavelmente seja 20 a 25. A blusinha é o cropped de 10 reais, tá? Olha que lindo. Meninas, agora olha só essa saia. Que coisa mais linda. Eu amei a saia. Gente do céu, eu gostei mais do que o short. E ainda tem essa opção pra vocês colocarem um cintinho, tá? A saia tá saindo a 18 reais. Olha que linda. Muito linda, gente. Olha só, eu tive que fazer uma gambiarra aqui atrás. Mas olha só, como veste bem. Super bem, gente. 18 reais. Essa blusinha não é dela, tá, gente? É um outro fabricante, mas olha que linda. Dá pra combinar super com essa saia. Meninas, agora pra quem gosta de conjuntinho. Essa blusa aqui vende muito bem aqui na loja. Vendo ela separada e o conjuntinho também. Olha que linda, gente. O ventilador tá me atrapalhando, mas... Olha só. Vou mostrar melhor pra vocês. Muito lindinho. Vem com um shortinho. Um shortinho muito confortável, gente. Não aperta, viu? Ele... Nossa, ele estica super. Olha isso. Estica super bem. Eu amei o shortinho. Vende super bem. Esse aqui acabou de chegar. Já vendi deles. Toda vez vende esses conjuntinhos. E toda vez eu vendo super rápido. Porque também é muito lindo. Minha gente, quando eu falar o preço desse conjunto, vocês não vão acreditar. Olha só a qualidade da peça, gente. Super bem feitinha. Acabamento perfeito. Ó. Tecido suede aqui da blusinha. E olha só o shortinho, gente. E olha que coisa mais linda. Eu mesma amei. Já quero esse pra mim. Porque olha só que perfeito. Por apenas... Gente, por apenas... R$25,00. Então, é aquele bom, bonito e barato que eu tô sempre falando pra vocês que o pessoal ama. Vou vender a R$55,00 aqui na loja. E olha só que preço maravilhoso pra minhas clientes. E ainda assim, eu consigo ganhar super bem com eles. Porque olha que... Nossa, eu tô apaixonada por esse. Amei o shortinho. Veste super bem. Sem estruturas. Sem estruturas. Esse com certeza já é meu, minha gente. Porque olha isso. Eu tô incrivelmente apaixonada. Gente, era tudo que eu queria. Não fica curto, ó. Olha... Não. Meu... Não. Sério. Essa marca e esse fabricante cada dia mais consegue me surpreender. Porque, sinceramente, eu já não acreditava. E cada dia que passa eu fico ainda mais besta e mais surpreendida. Porque olha que casaquinho, gente. Maravilhoso. Vocês podem estar vendendo sem ser no conjunto, gente. Eu tô incrivelmente apaixonada. Olha só. Gente, tem toquinha atrás, gente. Olha que conjunto perfeito. Esse é meu. Com certeza esse é meu. Já vou levar pra casa. Olha isso. Gente, eu tô apaixonada demais. É muito lindo. Muito lindo. Supriu todas as minhas expectativas, gente. Por apenas 30. Gente, é 30 reais. É 30. Então aproveite. Já comprei muito porque vai sair horrores. Olha os shortinhos, gente. Tem bastante elástico, ó. Não... Sério, eu comprei da outra vez que eu fui em Santa Cruz porque eu amo esse shortinho pra estar em casa. Amo mesmo. E aí eu comprei só que, nossa, o elástico, ele aperta tanto que me incomoda. Eu gosto de coisa muito confortável. E assim, mais confortável do que isso não tem. Porque olha só. Nem parece que eu tô vestindo nada. Fica bem confortávelzinho. Olha isso, gente. Que perfeitinho. Vou mostrar mais uma cor pra vocês. Mas vocês viram já as cores que veio, né? Mas olha só. Tem essa cor também que eu amei. É tipo um vinho. Olha que lindo. Shortinho com bolso do mesmo jeito. Só muda a cor. Olha que perfeito. Minha gente, eu quero um de cada cor. Olha o que que eu faço. Muito barato. Eu tenho certeza que muitas de vocês já vão correndo agora fazer os pedidos. Porque vocês não vão deixar essa oportunidade passar, não. Que eu também sou logista e quando eu vi, eu fui olha, minha filha, garantir as minhas bem rapidão. Então corra, viu, gente? Tenho certeza que vai esgotar super rápido. Os conjuntinhos. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aff, gente. Olha, eu não fiz nada pra vocês terem noção do quanto que me... Olha, me toma tempo fazer vídeo pra vocês. Já é mais de meio dia e eu não fiz praticamente nada na loja. Olha só. Olha a pilha de roupa que tá aqui pra me arrumar pra colocar preço. Mas eu aqui fazendo vídeo pra vocês, né? Então, gente, como eu digo sempre, valorizem, dê o like, se inscreve no canal, tá? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que vai ter o outro vídeo que vai ser de Henrique. Ainda tem um vídeo mostrando as novidades que acabaram de chegar aqui sem comentários. Perfeito. Tudo que veio. Um preço incrível e vocês vão amar o vídeo de novidade que vai ser a parte 2 do vídeo de novidade que eu não consegui postar tudo, tá? E ainda tem o vídeo de Henrique. Tem vlog que tá maravilhoso que eu tô gravando pra vocês. Então vai ter vídeo todos os dias. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.